Para proteger os participantes, as atividades estão ocorrendo de modo virtual, com transmissão pela internet. É pela tela do notebook que as informações são compartilhadas para ajudar no desenvolvimento da 37ª Missão do Habitat Marte do Núcleo de Pesquisas em Engenharia, Ciência e Sustentabilidade da UFRN. O estudo que simula o mesmo ambiente de uma estação espacial em Marte precisou mudar um pouco este ano. Por conta da pandemia da Covid-19, a proposta da missão foi adaptada para uma nova realidade para proteger a integridade dos participantes. Devido ao fato de no Habitat Marte a gente compartilhar o mesmo espaço, é um espaço apertado, então a gente achou, avaliou que era arriscado. A gente está realizando as missões, que geralmente essas missões acontecem finais de semana, e aí reúne, por exemplo, quatro pessoas, compondo uma equipe que vai realizar uma missão de simulação como se estivesse em Marte. Então como a gente compartilha o mesmo ambiente e essa estrutura física fica na cidade de Caixara do Rio do Vento, na zona rural, a gente teve cuidado de evitar que isso pudesse contaminar um membro, contaminar o outro. Então a gente resolveu suspender essas missões presenciais. O projeto Habitat Marte foi planejado há três anos, para funcionar de forma sustentável e parecido com os ambientes espaciais e regiões isoladas do planeta, consideradas semelhantes ao nosso semiárido. Por isso, o objetivo do estudo é trazer soluções para regiões isoladas do Nordeste, através do tratamento e a gestão da água da chuva, ou produção da própria energia, por exemplo. Mas diferente de outros anos, sem a presença física dos participantes. Pela primeira vez a missão acontece assim, de forma virtual. Mas o que poderia ser um problema, um obstáculo para a pesquisa, na verdade se tornou em oportunidade. Já que também de forma inédita, a missão conta com cinco pesquisadores de outros países. É a chance de trocar experiências. É muito interessante essa questão dessa visão interdisciplinar. Então são pessoas de áreas diferentes e eles têm experiências diferentes também. Muitas vezes eles fazem parte de cursos e pós-graduações que são avançadas nos países deles também. Então eles trazem visões diferentes em termos das pesquisas que estão sendo feitas lá. E a gente tenta observar como é que essas pesquisas, elas podem ser aplicadas aqui no Brasil, principalmente no caso do nosso semeado. Principalmente voltado, por exemplo, à questão da produção de alimentos. Participam da missão pesquisadores da França, Polônia, Grécia, Argentina e Angola. Visões diferentes para abordar pesquisas que envolvem várias especialidades aplicadas à sustentabilidade, que pode contribuir e muito para soluções relacionadas ao isolamento durante o período do coronavírus. Esse habitat, ele funciona com esses três elementos, essas três dimensões, saneamento, energia e produção de alimentos, ele poderia funcionar independente do mundo. Então nesses momentos que a gente tem ameaças de pandemia, se a gente amadurece uma tecnologia relacionada à autossustentabilidade, esses habitats, eles poderiam funcionar protegidos de possíveis agentes contaminantes. Isso é uma das coisas. Outra pesquisa em desenvolvimento é o uso da luz ultravioleta, que a gente está testando isso também na missão, para a higienização, que seria importante para a limpeza, descontaminação dos equipamentos de proteção individual. Obrigado. Obrigado.